Olha ali galera, nossa, estão capturando, tá vendo? Começou a captura do ponto, nossa, mentira, velho! Ah não, mentiu, 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 morri. Fala galera, Zigfield aqui na área, é claro, pra trazer um gamezão pra vocês aqui, que eu acho que até passou desapercebido, que eu vi pouca gente falando, mas é uma grande aposta da NetEasy, galera, pros mobiles, é claro, com um grande FPS, mano. Na verdade, ele é um TPS, que é Third Person Shooter, mas é naquele estilo que a gente já conhece, galera, com tudo o que a gente precisa. Team Deathmatch, que não é básico, e até um Battle Royale muito diferente. E é claro que um gamezão desse não podia vir outro dia, a não ser na quinta-feira, galera, com... ZG! Em Dica! Disorder, galera, que é um dos games que eu tava esperando há um tempão, ele saiu, se eu não me engano, na primeira ou segunda semana aqui de abril, galera, não faz muito tempo que ele lançou. E até então, nós temos um servidor NA, Norte América, não chega a ser um servidor Latino América, mas o ping, pelo jeito, tá bom. Então, vamos entrar e conhecer um pouco mais de Disorder, que vale a pena demais. Galera, por que eu acho Disorder um dos FPS mais top pra mobile hoje em dia, e ele tem até versão PC também, mas se vocês gostarem, eu faço um vídeo só falando disso. Ele não é só um Battle Royale normal, ou de TPS, né, galera, comum, né, a gente tem vários outros games aí, o COD, PUBG, o Free Fire e tal, que pode até ser muito parecido com esse game. Além desse game ter várias características diferentes, ele é baseado em heróis, e isso que pra mim deixa esse game muito parecido até com Apex Legend, só que em terceira pessoa. Por quê? Você vai ter aqui, galera, olha que top, vários personagens, e cada personagem tem skills pra usar dentro de batalha, que realmente muda completamente a gameplay de personagem pra personagem. Sem contar que os personagens vão até ter várias skins pra você comprar e tal, é muito legal, galera. Então, olha isso, tem muito personagem, cada personagem num estilão diferente e habilidades diferentes, né, olha isso que top. Eu até tenho uma grana pra comprar um personagem aqui, que eu nem sei quem eu compro, tá ligado? Porque tem uns personagens que são meio caros, outros que são até mais baratos, mas a gente vê os valores aqui, que são de moeda normal que a gente compra, e, nossa, tem uns que é muito, muito caro, e provavelmente uma moeda colocando ali com cashzão, né, mano? Olha que da hora, galera. Aqui você vai poder ler as habilidades de cada personagem também, né, o que ele faz aí, e a parada principal dele, né, você entra e bababá. Galera, não dá pra eu mostrar todos os personagens, vamos passar rapidinho. São um monte, né, tem de tudo aqui. Eu achei muito louco, e conforme a gente tá andando, o bagulho tá ficando muito, muito caro, velho. Mas, eu até, eu pensei, eu tenho dinheiro pra comprar um personagem, só as folhas do começo. Um dos que eu queria era exatamente esse daqui, esse safar. Ô, meu Deus, que pichar louco, velho. Entre outros, né, mano? Nossa, tem muito personagem da hora aqui, galera. Mas, enfim, vamos ao que interessa aqui, ao game, né? Então, você escolhe o personagem que você puder, ou tiver, e você vem aqui nas partidas. Então, a gente tem esse Olympian ULF, que é o Battle Royale, né? Você pode jogar ou três ou cinco pessoas, eu acho que não tem um solo, isso que eu achei estranho. E nós temos essa batalha, que é da Single Base, que é apenas uma base pra você jogar, né? Vamos entrar numa dessa aqui rapidinho. E aqui, galera, você vai poder, é claro, escolher os personagens, sem contar que tem personagem que você tem, e tem personagem que tá de graça na temporada. Então, eu vou pegar exatamente o personagem que eu queria comprar, aí você escolhe as armas, muda as habilidades, lembra muito o MOBA também nesse ponto, mas vamos que vamos. Vamos jogar com os inimigos. O passado, o passado, o passado. O que importa para mim é apenas a natureza. Nós não vamos lutar alone. Você já pode ver o gráfico do jogo. Você já pode ver o gráfico do jogo, está incrível. O game está muito, muito bonito. E ele tem aqui, ó, as habilidades dos personagens, então ele tem um camuflagem aqui, ó. Esse camuflagem, eu nem sei o que que é, mas eu acho que ele fazia tipo um clone dele, não sei exatamente. E tem esse daqui, que é o sei lá o que, mas toma o cara. Toma, toma. Mano, ai, doi, meu Deus, eu tomei uma habilidade, eu acho. Ah não, eu usei o meu negócio, galera Camuflagem, morri, meu Deus Mano, eu tava com a arma errada É essa daqui que eu tenho que usar, caramba Vamos lá Oh, ela me tranca Oh, dá pra puxar a mira e tudo Já, eu cheguei morrendo, que isso Oh, a mina tá ali em cima Matando geral, velho Não, vai tomar, tira aí Vai daí Isso aqui é minha vingança Oxe, tá me tirando Pegando Os caras pelas costas Ai, acabou a bala Opa, olha lá Caraca, galera Olha a minha habilidade Eu tipo, eu quase morri Ah, agora eu morri Eu falo quase morri Parece que saiu um clone meu Nem sei, mano Magic Portal Vamos ver o que esse Magic Portal faz Ah, é, galera O Magic Portal, olha só que legal É tipo um bagulho que eu atravesso parede Tá ligado? Eu posso com esse portal Atravessar e entrar no lugar Sem, mano Sem entrar pela porta Tá ligado? O bagulho é muito doido, mano Cada personagem tem uma habilidade Mega especial aí Diferente, tá? Aí eu não conheço todos também É um negócio complicado Mas vamos lá, galera Tomou, já foi um Nossa, o cara usou a habilidade de clone Olha, eu usei meu clone Ah, eu usei meu clone Não, o cara picou E bala no mim Do mesmo jeito Enfim, galera O que eu tô esquecendo também É da gente comprar os itens Então você vai ganhando dinheiro Conforme você tá na batalha E vai comprando Depois dando upgrade nos itens Melhorando aí O personagem pra ir lutando Com quem ainda está fora da base Bom, eu sei lá, galera Eu quero entrar nessa sala aqui Eu vou usar minha habilidade Olha lá, olha lá Tio e um É, mano Que doideira, cara Isso é muito doido Olha lá Essa é a sala que a gente tem Que eu acho que dominar a parada Tem um cara lindo Olha lá Tomou, tomou Estamos capturando a base Olha o maluco atrás de mim Eu nem chuma É isso Ah, galera Tem coisas também Que a gente pode fazer Tipo Subir, né Escalando Olha que legal Que legal Ai, ai Morre Não Não, não, não Não, não Vou pra pular Eu matei, matei Vai, vai Pula, pula Pula Aê Caramba Nossa, eu matei pendurado Pega essa, vai Tem nada aqui em cima Mas eu acho que tem um lugar Pra gente meio que chegar aqui Deixa eu ver É, o lugar, ó Nossa, galera Que isso Acabou a partida, mano Enfim Esse modo é bem interessante, né Depois você vai atualizando as paradas aí Eu atualizei até meus skills, né Enfim, né, galera Tomei o pau Mas, mano Eu tenho até que me acostumar a jogar esse game Ele é muito fácil, mas ele é bonito demais, velho É ou não é, galera? Enfim Vamos jogar O que eu acho que todo mundo vai adorar jogar, né Que é, claro Battle Royale Sendo assim, galera Olympian ULF, tá Esse daqui Eu achei estranho Porque a gente não consegue jogar solo Tá ligado? É o único problema Mas não é um problema real Vamos lá Eu vou pegar, galera Deixa eu ver uma coisa O personagem inicial aqui Eu acho ele até bom Mas já pegaram Então eu vou pegar essa mina Olha como é que funciona Ele não é exatamente um Battle Royale Que você cai no local lá E todo mundo tem que se matar e ganhar A ideia é você capturar pontos Tem várias estações pra gente capturar E você pode até escolher Onde você vai aplicar Aparece a parada, tá ligado? Escolhi o A B Eu cliquei no A Ficou aqui já Landing Commander Então se você capturar os pontos Galera Você pode conseguir mais recursos E ainda até ressuscitar os aliados Então Meio que Você não morre e cava Se alguém tiver capturado as paradas Você sempre vai ficar meio que Ressuscitando, tá ligado? Continuando na batalha É uma batalha de Battle Royale Que não termina tão rápido Tá ligado? É mais interessante até Mas se você capturar Esse local aqui Que é o Míssel Silio Que é tipo uma parada a mais lá É o bagulho principal Você ganha, né? Ó, eu acho que não começou ainda Porque ali em cima Tá contando os players, né? Se der em 54 Acho que tá subindo O legal, galera É que ele tem um mapa Bem grande, né? Mapa enorme E dentro desse mapa Você não vai ter só players, tá ligado? Quando você tiver nesse Battle Royale Você tem até NPC, mano Pra você matar E pegar item E coisa e tal, né? Então você entra nas casas Pra pegar os itens Parada Nossa, essa mina usou uma 12, mano Eu peguei a mina muito errado, galera Então, ó Aqui, primeira coisa A gente tá tipo num barco Tá ligado? É tipo um Um navio gigante E a galera Tá meio que junto, né? Então eu tô seguindo Esse cara aqui Esse tal de boolear Mas todo mundo, galera Tá vendo, ó Quando você tá seguindo É o cara que vai meio que pilotar Ali o barco pra você Mas se eu quisesse Eu dar um cancel follow Eu mesmo ia sair Lá do naviozão, né? Que a gente tava E sair com o barco Pra chegar na praia Né? Do jeito que eu quiser Mas o cara tá trolando Vamos, filho Acelera Bota logo na praia A gente vai tomar tiro Antes de chegar Porque aqui A galera já chega armado Você não precisa pegar nada Tá ligado? Você já chega com tudo Ó lá Beleza Land Safe Tá vendo? A gente já começa com as nossas armas iniciais E tal Tudo mais, né? Vamos lá Aqui dá pra gente pegar também O que a gente quer Reduz call down Opa Aqui, ó Isso aqui não é Não é Player, tá galera? É São os NPCs que tem aí dentro do game Então Você não pode pegar também qualquer arma Tá ligado? Que você achar Porque é baseado em heróis Então o principal aqui Você tem que achar armas melhores Pra sua classe Tá vendo? Olha aqui a shotgun Tá vendo? Essa personagem usa 12 Então por isso Ó o barco lá Eita louco Então por causa disso, galera Você vai ter que procurar melhores itens Do personagem que você tá jogando Olha aí Já vi que essa mina aqui Não é meu estilo Eu usa 12, mano Eu não sei jogar de 12 Mas enfim Vamos seguir com o time aí, ó Ó, mano Acho que matou alguém aqui Ih, matou não Matou sim Vou entrar na frente dos tiros dele Porque 12 é isso aí, mano 12 é o bagulho de De matar Bot Não é pra matar gente Ou até mata, sei lá Ó, colete Esse caminho Por aqui Esse caminho Ó, tem gente aqui, ó Isso ali é player Player caiu, morreu Menos um player Então, ai, ó Acho que tem o time dele Tá nas costas Nossa, cadê? Mataram, mataram Boa time Todo bicho que você vai matando Vai dando dinheiro pra você ficar mais forte Então, você não fica aqui Preso àquele sistema De ter que só matar, matar, matar Gente, tá ligado? Olha, tinha uma arma roxa ali O cara pegou Ó, os caras tá capturando Meu time tá capturando a base aqui Eu nem sabia que tinha Olha aí, galera Quando ele vai capturando a base Aparece aquela parada ali, ó E aquilo ali, eu acho que quando chegar No pé, né No zero É que a gente pegou Acho que tudo, né Então, assim É bom ter uma base dessa Porque a gente faz o controle E se alguém do time morrer Já ressuscita aqui, tá ligado? Mó da hora Ó lá, 12 Poxa E também a gente vai ganhando o Espio, tá vendo? Então, ali, ó Tá mostrando o meu HP Né E o level 3 ali, né Então, um monte de coisa A gente vai upando, vai melhorando É muito legal, galera Eu gostei desse game Achei interessante Ó lá, tá acabando É isso aí, level 4 E aqui eu posso colocar, ó Increase move speed 15% Mano After use scan Mais uma bala Será que é mais uma bala na 12? Nossa, tem gente aqui, mano Não, o cara Nossa, já foi, mano Que isso De 12 aqui O bagulho é gás E eu falando mal da 12 Galera, olha o gráfico desse game Olha que game bonito, mano Que bagulho louco É chapado esse jogo, mano Quero estar lutando contra os bots, mano Sofrendo com os bots aí, tiozão Se liga nesse click action aqui, ó Meu Deus Toma, morre Aê Vê no maria Mano A gente devia rushar logo lá pra área Eu não sei se dá pra chegar já de cara, galera E dominar aquele lugar Acredito que não, né Bom O negócio O míssel O bagulho é ali Então, ó Tem que dar um jeito de subir A gente tem que subir a rua aqui Não deve dar pra entrar por ali não, né Não, louco O negócio abriu Esse cara tá vindo Eu vou aí safe Deixa eu ver Olha lá Tá falando que vai liberar em 30 segundos Então nem adianta mesmo a gente Ir pra lá direto pra tentar dominar Mas talvez seja interessante de ir Pra ficar camperando, né A gente mata quem chegar e ganha Cadê meu time que não vem? Ó, esse cara tá lá embaixo Galera, tem 30 players só Liberou Será que tem gente aqui? Pô, eu não usei esse tal de scanner, né Então, vamos escanear aqui Galera, tá tendo tiro aqui dentro E eu acho que o bagulho é lá embaixo Periga, hein Tem gente pra caramba aqui dentro já 27 players Daqui pra frente eu acredito que vai ter só players Deve ter bot não, né Olha aí, galera Nossa Tão capturando, tá vendo? Começou a captura Do ponto Nossa Mentira, véi Ah, não Mentiu Mentiu, mentiu Morri Começaram a capturar E agora eu fiquei aí, ó Waiting for revival Desse jeito aqui, galera Como iria acontecer agora? É O meu time Poderia capturar algum ponto Alguma coisa Eu acho que até tem ali, ó Onde eles estão Né Isso aqui é alguma coisa Não sei É uma antena Alguma parada Talvez eles consigam me ressuscitar Mas Se os caras não for logo Não vai adiantar muito, né Porque olha lá 13% A galera tá ganhando lá Fazer o quê? Quem mandou eu avançar sozinho, né? 29%, 30% E meu time aqui fora ainda Acho que não vai dar nem tempo Dos caras entrar Nossa senhora O maluco errou todos os tiros E aqui é bot, tá vendo? Mano, é bot, véi O cara tá sofrendo nos bot, galera Na real Eu vejo A maioria da galera até ignora Esses bot aqui Vai embora Esses NPC Vai lá pro bagulho 50% Vamos perder, mano Mano, ele chegou Numa estação Ó, quer ver? Aqui Aqui é capaz Até de eu voltar Quer ver? Parabéns Ele conseguiu me trazer de volta Mas não vai adiantar de nada, né Meu parceiro Agora já era Ele voltou pra me ressuscitar O cara é humilde Mas, mano Não vai adiantar não, véi Nossa Tomei tanto tiro desses NPC Merda, véi Acabou, mano Ele me ressuscitou Como vocês viram, né, galera É interessante que você vai poder Ficar comprando Seus amigos e tal Mano, esse jogo Ele tem muito de Esses jogos novos Atuais, né Então O Warzone Ou Apex Legend Eu acho que ficou bem interessante Esse game no mobile E eu não achei ele assim Tão pesado, galera Achei ele legal E o mínimo que você consegue jogar Nesse Battle Royale aí Pelo jeito É com três pessoas, né Então Mesmo assim A gente trouxe S+, né O mano aqui do meu time Foi S e S+, Pelo desempenho dele em partida E assim você vai poder jogar Com amigos e tudo mais Porque é um game Muito interessante Pra quem gosta do estilo Vai ter mais uma opção aí Que é Disorder, galera O jogo oficial da NetEasy Apostando aí Na briga Pelos Battle Royale E jogos no estilo Tiro e tudo mais, né Instalado Ele tá pesando A média de 2GB E precisa de um celular Ok pra bom Pra poder jogar ele de boa Mas você pode até mexer nos gráficos Ele não chega a ser tão, tão pesado Mas também não é leve, galera Mas é a indicação aí de hoje É claro O link pra download dele Tá na descrição do vídeo Não esquece o like A gente se vê Valeu Falou E até E se vocês quiserem mais Ou até live desse game É só deixar aí nos comentários E se tiver muita curtida Com certeza eu trago até mais Valeu, galera Fui